Número 8, Canobi hoje é a principal peça do sistema ofensivo do Atlético. E eu pensei muito em trazer esse ponto aqui, mas o Canobi hoje é um protagonista do Atlético, eu acho que ninguém tem dúvida. Um jogador de seleção, um jogador que foi convocado para as principais competições recentes que a seleção uruguaia disputou, e um jogador que vem entregando muito com a camisa do Atlético. Já são 11 participações em gol na temporada, isso só as diretas e as indiretas já passam de 15. É um jogador que conseguiu trazer a efetividade para o jogo dele, que era o que faltava, e mesmo com as limitações, vem sendo um cara que ajuda muito a contar a história do jogo do Atlético. A bola passa muito pelo Canobi e muito jogo acontece a partir do Canobi. Então assim, hoje eu não consigo ver o time do Atlético sem o Canobi, e sem o Canobi numa posição especial dentro do cenário. Por isso que eu quero que o Canobi jogue num corredor interno.